Música 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 Vou na rua de pedro. Você me conseguiu para fazer isso? Não o que eu fiz a pedro? Você te fez uma pedra? Sim, sim! Ela não está debaixo dela. Ele não está a pedra, não está a pedra, não está a pedra? Light, não está a pedra. Quer que eu? Essa pedra da pedra, senhor. Vai, mama, não está a pedra, não está a pedra. Ele nem fala, não fazia. A pedra, não é nada a ordem, não é nada a pedra. Você fala, amabe! Como você vai fazer a pedra? Você vai fazer a pedra. Não, não העou o eBay, onde ficava lá? Espere,세�anna! Espere, minha mãe civilizations não mustere! vos cachem别 em homenagem! E há Frankfurt! Espere, agora to Sua ESPÂBA! Rios entregues assim! Sofia, minha mãe! Não sabia como fazer balão! Como secar funcionalmente? Estou muito legal sobre quem selife? Vocês o quemag Kai? Que ela vai fazer? E ela não quebrou ela no mundo ele? Beleza! Os caralhosos estão no galo e estavia no palco de corno, Eles sem trabalhar! Depois de nous iráãos! Isso nos fundos! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, aí, E aí, ele volta do estado? Pô, é que tu vens lá na nossa? Tuves vir lá, você vinho. Que vinho? Tuvres vir lá, porque agora ele vai projeito até. Pan Tá. É que quando você tá preso? É que você tá fazendo? É que tem o negócio de Chifão. Óbvio, óbvio viva que sobe. Ficou bê bebe, como é assim? Ninho, ele vai ficar aberto. É que vem, né? É que vem, é que vem? Cébis hoje. É que vem? É que vem, olha o meu amigo. Olha o meu amigo. Olha o meu amigo. Eu não sei se isso mesmo, como eu te amo. Eu te amo, você não sei se me sinto. Eu te amo, eu não sei se eu não sou. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu te amo que eu sempre me ensino. Eu te amo. Eu te amo. Você é importante. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou . Eu te amo. Eu te amo. A honra do papo é a e-mãe que tem o docu. Você pode fazer a essa mulher, mas ela vai a viver do bambi. Também não há dinheiro. Você pode ficar com isso. Então, você pode me dar um que você está falando? Eu vou te dar um que você está falando. Eu não quero dizer. Eu vou te dar um que você está falando. Então, talvez você tenha muito tempo. Você pode me dar um que eu já estou falando. Eu vou te dar um que eu estou falando. Eu sei que tenho que dar uma espéria. Olha, olha, olha. Se você está me acostumbrado para ver com a boca que estáarnya! Você pode olhar para ver com o meu irmão? Você não pode olhar o meu irmão. Agora o meu irmão está, não está, não está na minha espéria. Ele escuta por um irmão que está na sua kupinha. Não é isso. Se você gostar, não é isso, não é? Então ele vai rir em casa, não é isso mesmo. Não é isso, eu me esqueço, o besta-se que fizemos sua mãe aqui. Quando ele obedece sua mãe, ela vai virar atraso. Não é isso. Não se não me esqueça. Eu disse que não é isso mesmo. Então, isso é isso mesmo. Ok? Eu a serious de não ser mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqueles quebram! Vamos lá. Feliz nome. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fisa é ela. Vamos lá. Oh, oh! Que malha! O que é isso? É isso aí! Estar, vamos te ouvir! Estar, vamos! Amém. 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 Mãe também encontraram o colapal que caram e calculam. A verdadeir a entusão de colapal queio me Livre lá por Por que o povo pais deprindo-se? Por que as pessoas não são feitas com o dinheiro? Eu dico de mim, eu dico bem, se enxergo o resto. Eu dico de mim, eu dico de mim, eu dico de mim. Porque as pessoas que têm ilgido, elas vão ter que te dar. Então desigualdade é o povo todo? Me perdi, Pate. O povo te amaio ao povo te amaio. Mas o povo tem dito na palavra? Boa! Beleza! Não 미 Saúga! Se não viram a sua estrutura, lhe está trabalhando em um juízo. Desea, a sua própria vida, Fereza! Isso, se consenha em um juízo, não as suas redes sociais. Mas tiverem o grupo que saindo em uma casa, que eu tenho corrente, que eu tenho que usar... assim, o que vocês vão se Lucy, e eles costumam uma vana... E eles morrem aqui com a gente, mas eles vão ganhar a vinha, e eles não vão ganhar a vinha, e eles vão ganhar isso, eles vão ganhar a vinha aqui, eles vão ganhar minha comida... Sa Adi, o Eu que é mora O que é que você já faz? É mais uma coisa, que eles vão tomar isso... E aí, eu dou um pouco, O que é isso? Não pode ser que você não seja tão divertido. Chola! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. não 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 esse é o o o o Vamos ao passo a passo. Amare queesus não são muito dignos a trás delas? Amare que todo esse Ballonay vai então reforçar? Fale que vai ficar no arcado, no cérebro dizia que errou por des tiger no sé. でも eu moro para terminar. Eu acho que ele estava fora. Esse ele estava em trago. Amare que isso dramático. Eu não sei o que é isso. Então, eu já toquei a gente para eles. Eu já toquei a gente aqui. Eu já toquei a gente aqui. Por favor, você não está sempre com muito bem? Você quer dizer que fica muito legal? Porque você não tem um problema? Você não tem que tomar essa espalhagem? Eu não tenho que fazer isso, eu uso isso! Pelo menos que eu cho講as melhor. Então, vamos lá, vamos nós! É bom. Então, você está fazendo isso? É só você. É só você, vamos lá. É só você que está fazendo isso? Bom dia! E nem tem a família que nem confiam as iguais. O seu corpo estive de velho. Mas se você não pode acreditar. Ou vocês vivem quando eles morreram. Os doidos vão ser encontrados. Os doidos vão ser gostados. Eles quando estão lá. Então, eles estão fechando o trânsito. Os doidos vão ficar bem. Vamos lá fazer vocês. Josué. Nós conhecíamos eles que nosbakamos. Eu falei, o que querendo! Falei! milleiros! Mindhilas! Quanto mais que até agora? Quanto mais que? Tira! 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 Avis! Nós falamos para o tempo e o que nós podemos fazer isso e delei de novo. Mas nós temos problemas com isso para que nós temos que daramos um tempo. Todos nós temos que dará coloured com a grande coisa. Quando Snapchat está na frente, nós temos que dará um problema. Até que nós temos que dará um problema de carregamento, porque nós temos que compreender uma restaurants falando em casa. Nós temos que fazer isso de novo. Nós temos que dar uma consciência, uma sensação de me falando. Nós temos que falar a nossa forma. Eu também quero fazer o que você fazia uma pessoa. Oooo, Josua, Josua, Josua... Que você não me acompanha? Se você vai ter o que você vai ter, o que você vai ter? Até mais, je vai ter. Que você não me acompanha quando eu acolher? Você não vai me acompanhar? Bom, eu não tenho certeza que você será bem. Você vai cholesterol até que você tenha algum o que você vai fazer a gente que você vai comer. Mas você vai ficar mais velho? E tem o que é bom. Quando você vai o homem, você vai o homem que gosta do quebra. Quando você vai lá, você faz tudo o que faz tudo bem rápido. Joshua, como você? Tem uma solução. Olha, se você tem um problema, o que você vai fazer, ele vai fazer um problema. Se você é bom, você vai fazer uma banana que você vai fazer um problema? Você vai fazer uma coisa assim. Olha. Você vai fazer um problema. O tempo vai, o que você vai fazer? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Você vai fazer isso? Como você vai fazer? Não tem problema, é cheguei lá. Você vai fazer isso? Mãe, as você vai fazer isso? Você vai fazer isso? A gente pode ter sido feito de mim, mas você pode ter feito isso? Mãe, a gente pode ter feito isso? É que nós estamos aqui? Ficou para mim, a gente não! Vamos fazer isso para mim, mas você pode ter feito isso? Olha a de cabeça, eu te disse! Não, não. Essa é a minha mãe. O que você quer? Ela é a mãe. Você quer que a mãe? Você quer que a mãe dele? Ele fala sobre isso que ela não é uma delas. Ela é uma dada que ela não é uma manutenção. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não O que eles são inclusive de seus cav figlias com a ganha Cabeça que você ganha D Jab effectuando? Por que você aqui? é estendido que você ama agora azul Mas a boxa ultra e shedido É o que você já faz room É a batido que você ama tror Que você aqui Por que você entra em piscine Ráceu e a rosso Hombre! Aqui é o outro grupo. Também! Este é o outro grupo que trabalha. Você finge de어야 em casa. O que você faz das moças? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não! Vámona! Aline! 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 Ah, mamá! O que é isso? 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 É isso que você quer fazer. Você já viu isso? E não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema aí. E ainda está em quebra-li. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. Isso pode acabar com você mesmo? Dando ali. Mãe, sué... Cuidado... Cuidado. Cidado de nós, sauro... Cuidado... Quem fez isso? Ei! Você fez isso? E aí! Come on! Come on! Mama, we cook for us. Oumu wa longge, o kura wa jen. Awa ti shetong, gegebi e shetong. Awa ti, shere ni gegebi e likon. E nusse te mi shema na. Tero mani, alu patako o kindani. E nge ba ye wa jen, oti to, abe eti lo. An lo. An lo. Kote shifu dami lo la. Oti to mo si keng gaudema shifu an an ni nye. Oti yeyi, li lo la an lo. Abe gbo. Asko oti to, oti eti wa su wa bay. Oti sumi. Emi tersi lo, oti sumi. Otito gen. Sheregogogji te fwa chie. Go koe shere loko fwa gu 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 gu. Sheregoguini tutu. Sheregah tvba shi wa y ing loko de sikotelè fiwa dala. Sheregbe, me shiwany. Orimi mandiabo. Orimi a dafunye. Orimi a dafunye. Elle da min a dafunye. Orimi a dafunye. Ewe joke jake jake jake. Eduro na. Chusso orimi niloyen nye shiwany. Bele. Oh. Ok, e yankomp bebi. Sheregbo koni dafintoum bein. Ohlo key le verta maman o. Eh sig bo, ohlo key le faire ta. Eu não sei que não estou. Eu não sei se você não... Você não sei se eu, não sei se eu não sei. Eu não sei se eu. Quem está lá em torno de hoje, ele vai devagar minha vida. Eu não sei se eu, você vai levando minha vida. Eu não sei se você... Eu não sei se eu. Não! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 então eu vou dar para cima agora eu vou te deixar eu vou me dizer eu vou te yoga eu vou te�ar eu vou te descer você vai te ir eu vou te dar 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 não lhe eu vou te dar eu vou te dar O que é isso? 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 Eu não estou a ver. A ver. Beca! E aí de novo. Eu também. O que é isso? É? É isso aí, Mãe, do verko? O que é isso? É isso aí, Mãe, do ver... O que é isso? O que é isso? Amém. Awa da reho, ufo no rum. Awa da reho, ufo no rum. Awa da reho, umo polo dani. Awa da touti mo 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 cheho. De novo, mamani e xa pegança. Mamare, ye ye debo, yo lambara. Awa da mood?know ma kwataki koritu oman. Norakkon rapazi mitte oman. Sano ham... Je suis la lourdes, cikhou. Mamare, de mot celebr金... Té sepahir n'est fait fakhir. Ni omanICan a dit? Non! slapped ton français! now irritating mon mae maman a dit eo si dan d6 taken aus. Té sepahir n'est fait fakhir, muovezer 못 eo A word a dit. É que não estou. Como você gostou de dizer, eu disse que não ficou. Você não disse que não esfrava a fome. Você já disse que não foi mais ok? É que não faz isso. Não é isso. Você viu a gente que ela seria capaz de falar que não é isso. Não é isso mesmo. É que eu estou até a fome na minha vida. Eu vou dizer que tem que me envolver agora, mas não vou ficar com muito tempo, mas ela vai ser muito forte. Eu vou dizer que você não remember. Eu não Não eu estou com ela. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não posso distributor. Não revelou neò em mas tão depois da gente quer dizer uás... Agora eu que isso também tinha, uns um cheveu de. Porque nun o Beno antes em me encontrar a forme de waiter e de deiy e de deiy, ele não era de manager de maто? Não, não, não! Fiz por lässtão. Está вып içando em deiy, tirando? Você acabou gelando até que- ? Já não respondeu. Você pudorou saying que a de eain da maто não morreco? Vou fazer o que é que ele está na minha mente. Não sei se é. Eu tenho que saber, eu tenho que saber, eu tenho que saber. Eu tenho que saber. A senhora, eu vou ver se eu. Agora eu vou falar que eu tenho uma tessinha de carros. Eu vou falar que eu tenho aqui. Eu vou falar que eu estou com muito tempo. Ei! Você está falando. Você está falando, gente? Ei, eu estou falando. Eu estou falando. Ei, eu estou falando. Ah mamis é que existe minha filha! Não fale que eu vá grounded! Não fale que eu vá valor! Eu vá Vamos ver, aqui porque eu posso parar aqui! Vem suniar invece! Antes do quintos que já eu mexe Muito obrigado. E aí E aí Sim, senhor! Ei, ei! Quem pode aqui? Eu não sei, senhor! Eu não sei, não sei. Você não tem policiais, então não se chamou. Ei, ei, não sei. Não se chamou. Não se chamou. Não se chamou. Se chamou, eu vou chamou. Eu vou chamou. Você não vai chamou? Eu sou chamou. Jamizinho, é isso mesmo. Eu não sei. Jamizinho é um mal. Eu não sei. Eu não sei, não sei, não sei. Eu não sei, nunca sei. Eu não sei, né? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu não sei, eu vou chamar. Eu não sei. Jamizinho é um mal. Eu estou aqui, Jamizinho. Eu tenho um título. Eu tenho um título. Agora eu vou chamar. Eu não sei. Então, deixa você falar. Sim, sim, sim. O quê? O que eu tenho aqui? Uma garota de barra... O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um barrazo. É assim você que... Você tem aqui hoje, isso? Gente, eu gosto de dizer sobre... Ela é uma garota, essa irmã, não é uma garota. Você tem um garota, você tem um garota, você tem um garota, e você tem um garota... Você tem um garota de que seja para a gente que está aqui. Eu não sei o uniforme. Por favor, não se veja a policiais. Não se veja assim? O que vai, chega lá. Não vai ser assim. Mas como você tira. Especialmente quando você as tiradas. Mas aí é que você tá comemorando. Não vai ser assim a arma. Você vai poder. Agora, nós vamos. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá, uma uniforme. Para lá. Para lá, uma uniforme. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Para lá. Amém. 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 Amém.